Música Queremos informar que nós falamos ao vivo pela TV Assembleia, ao vivo e pela TV Assembleia para as redes sociais. Então nós também temos os canais aqui no Twitter, no Instagram, viu Dr. Daniel? E também principalmente pelo Facebook, né? E podem acompanhar também, depois na íntegra, este nosso compromisso aqui no Plenarinho, pelo canal que a Assembleia Legislativa dispõe no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, peço a gentileza a quem está de pé, que se acomode, e a gentileza já conhecida de que mantenham no modo silencioso os seus telefones celulares. Queremos aqui agradecer a todos pela presença, né? Vamos ter a palestra aqui, palestras que terão como temas as novas tendências do direito previdenciário, promovido pela Escola do Legislativo desta Casa de Leis. Desde já, queremos cumprimentar o nosso diretor do Legislativo e também da Escola do Legislativo Estadual Paranaense, Dr. Diliard Alessi, que está aqui conosco, e também a alta direção da escola, que aqui está conosco, né? As nossas coordenadoras, a administrativa, a Francis Fontoura, e pedagógica, a Roberta Picussa. Cumprimentando também, né? A gente falou bastante, o meu Anderson Luiz, que integra também a Escola do Legislativo. Nós vamos apresentá-los aqui, Dr. Diliard, e depois, na sequência, passar à V. Exª a palavra para a abertura, né? Mas, desde já, ao cumprimentá-los e agradecer aqui a presença e a participação, nas nossas palestras do Dr. Érico Santos, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e, atualmente, é juiz federal substituto na Justiça Federal de Primeiro Grau aqui no Paraná, atuando em vara de Juizado Especial Federal Previdenciário. O Dr. Antônio Basílio Floriani é doutorando e mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também é membro da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná. Mas, antes que passemos a eles a palavra, como já disse, vamos ouvir nesse instante, cumprimentando e agradecendo aqui, se nos permite, Dr. Diliard de Alessi, né? A gente agradecer aqui, olha, Eleanor Turra, que é assessor parlamentar do nosso vereador, o Serginho do Posto, né? E, junto com ele também, nós temos aqui a presença aqui do Simão, do Luiz Fernando Simão, que é assessor direto do Serginho do Posto. O querido Turra, inclusive, é professor também de Direito Previdenciário, né? Agradecer a presença. Cumprimentar com o Dr. André, que acompanha e assessora o Sembacri, o nosso líder, segue o líder, cumprimentando aqui também o Jurandir, que representa aqui o Michele Caputo, o senador Rodrigo Reis, aqui, nosso querido Rodrigo, que está presente aqui também, cumprimentando as senhoras e os senhores. E, nesse momento, passando a palavra ao anfitrião, né? Nosso diretor do Legislativo e da Escola do Legislativo desta Casa de Leis, o nosso querido Diliard de Alessi, com a palavra. Vamos começar com uma salva de palmas? Obrigado, Valtinho. Bom dia a todos. Mais um evento da Escola do Legislativo. Um prazer recebê-los aqui. Aliás, sempre muito bem-vindos o pessoal que vem da Câmara de Vereadores. Nós queremos sempre estar em parceria com a Câmara de Vereadores, fazer eventos em conjunto. Já temos conversado há bastante tempo com a equipe lá da Câmara. Um prazer receber, especialmente, quem vem de fora da Assembleia Legislativa. Agradecer imensamente aos palestrantes, doutor Érico, doutor Antônio, e também à organização do curso, o professor que oportunizou a vinda desses profissionais para cá, para falar de um tema tão interessante, novas tendências em direito previdenciário, que é tão recente, a reforma previdenciária que aconteceu lá no Congresso Nacional. E a gente sabe que aqui, na Assembleia Legislativa, também tramita a proposta de emenda à Constituição que trata dos servidores estaduais a reforma da Previdência. Então, todo o conhecimento, para quem é da Assembleia, para quem é fora da Assembleia, é extremamente bem-vindo. Espero que tenhamos todos ótimas palestras. E agradecer quem não está aqui ainda, quem não pôde estar aqui, que é a Cristiane Castro, que é uma doutora advogada, que trabalha no curso professor, também é da Estácio, que organizou esse evento aqui. Eu tenho que agradecê-lo imensamente. Peço que os palestrantes passem esse agradecimento para ela. Acho que, no final, ela vai poder fazer uma visita para nós aqui. Então, a gente cumprimenta pessoalmente. Então, Valtinho, vamos continuar com o evento, chamar os palestrantes para o grande momento aí. Um abraço para todos. A salva de palmas que é extensiva a toda a Escola do Legislativo, promovendo mais um belíssimo encontro. Doutor Diliard Alessi, muito obrigado. E anfitrião, em nome desta Casa de Leis do povo do Paraná. Cumprimentar também, desde já, o professor Luciano Stoduni. Vamos ver se a gente pronunciou corretamente, professor. Que é do O Professor, que é o curso mencionado aqui para o doutor Diliard Alessi, e que, no final, vai fazer também uma menção aqui. Inicialmente, com a palavra, então, o doutor Antônio Basilio Floriani. Senhoras e senhores. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente hoje, na Escola do Legislativo, agradecer ao doutor Diliard, ao Luciano, a Cristiane, do curso professor, e ao doutor Érico também, que vamos dividir aqui esse tema hoje, tão importante que envolve as novas tendências do direito previdenciário. É um tema, como já adiantado pelo doutor Diliard, um tema bastante recente, atual, e que é de extrema relevância para que a gente faça esse debate sobre o direito previdenciário. É interessante destacar que, se você for considerar aí, alguns de problemas sociais que vão envolver, desde questões de poluição do meio ambiente, questões de organismos geneticamente modificados, questão de adição de açúcares em bebidas, qualquer pessoa tenha aí uma opinião, uma convicção formada sobre esses ditos problemas sociais. E com o direito previdenciário não é diferente, não é diferente. Não que o direito previdenciário seja um problema social, efetivamente, mas ele se destina à cobertura dos riscos sociais. Essa é a ideia do direito previdenciário, a cobertura dos chamados riscos sociais que estão aí discriminados no texto constitucional. Esse é um aspecto bastante interessante, que é o ponto de partida da nossa discussão aqui hoje. E a ideia nossa é trazer alguns aspectos a respeito dessas novas tendências, então, do direito previdenciário. Como que o direito previdenciário vai ser impactado com essas reformas aí que se iniciaram e que vêm de tempos em tempos. Então, esse é o primeiro aspecto que nós gostaríamos, e esse é o meu objetivo, pelo menos nesse momento inicial, falar de alguns desafios do direito previdenciário. Direito como um todo, não é algo estático, ele vai estar em constante modificação porque ele vai ser impactado sobre questões que ocorrem na sociedade. Então, por exemplo, desde envelhecimento populacional, número de natalidade, aumento da expectativa de vida, de sobrevida, faz com que nós tenhamos a necessidade de trazer esse embate novamente de tempos em tempos, porque nada mais é do que um reflexo de uma sociedade em um determinado momento histórico. E essas modificações, havidas na estrutura societária, ensejam alguma modificação aí do direito, especificamente do direito previdenciário, como a gente teve com a proposta de emenda à Constituição, convertida em emenda constitucional, que alterou aí o texto da Constituição de 88. E o tema não é tão simples assim, porque envolve impecs paralelas, envolve procedimentos de cálculo de benefício que ainda estão sendo discutidos e gera uma questão de bastante dúvida para todos. Então, eu entendo e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, conversando com os senhores, justamente porque essa questão que envolve o direito previdenciário é uma questão que abrange aí todos nós. Basta exercer atividade remunerada, você vai estar aí vinculado a algum regime previdenciário. Todos aqueles que então exercem uma atividade laborativa se vinculam aos regimes obrigatórios da Previdência, regimes obrigatórios previdenciários, que são basicamente divididos ali entre o regime geral, no âmbito do INSS, e o regime próprio, relativo aos servidores públicos. Esses sistemas previdenciários, eles têm alguns traços marcados aí muitas vezes pelo princípio da solidariedade. E antigamente havia uma distinção muito grande entre os regimes, então, regime geral do regime próprio. E uma tendência que nós vamos conversar aí hoje é uma aproximação desses regimes, do regime próprio com o regime geral. Então, esse é um pano de fundo aí que vai permear a nossa conversa hoje sobre as novas tendências do direito previdenciário. Não sei se eu estou um pouco distante aqui da... Aí foi. Em relação ao tema, então, é esse que foi adiantado, cada dia surgem novas discussões a respeito, então, do direito previdenciário, diferente hoje, que estava conversando com o doutor Eric, um projeto de lei que visa restringir o benefício da justiça gratuita a quem recebe aí três salários mínimos, que é uma questão aí recente, que precisa também ser discutida, porque se nós estamos aí falando de um direito previdenciário, e questões relativas, então, aí, acesso ao poder judiciário, é bastante temeroso você ter aí essa restrição. Por quê? Porque falando de previdência, a gente está lá no artigo 194 do texto constitucional, que estabelece um sistema de seguridade social. Seguridade social é um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos referentes aí à previdência, assistência e saúde. Saúde, acesso universal e gratuito, então, não há qualquer restrição nesse ente que compõe a seguridade social. Assistência, prestada a quem dela necessitar, e daí, quando se fala em assistência, geralmente se vem aí à cabeça o benefício assistencial de prestação continuada, que foi um benefício que buscou-se a alteração com a reforma da previdência, mas não foi objeto de modificação. O benefício assistencial de prestação continuada é uma prestação aí concedida ao idoso ou à pessoa com deficiência que possui uma renda mensal muito baixa, que isso é o chamado de critério de miserabilidade. Então, quando se fala no âmbito da seguridade social, de assistência ou saúde, qualquer pessoa, independentemente se tenha recolhido ou não qualquer tributo, se tenha ou não pago a previdência social, vai ter acesso. E essa é uma questão que permanece na Constituição, permanece esse acesso amplo e restrito à saúde, que se nós formos considerar aí no âmbito da seguridade social quem tem mais cobertura, o acesso mais amplo, porque independe de quem você é, se você ganha 100 mil reais no mês, 10 mil reais, está desempregado ou você nunca contribuiu para a previdência. Não era assim, nós tínhamos aí antigamente ao INAM, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que vinculava, então, o acesso à saúde e aqueles que tinham efetivamente o recolhimento das contribuições previdenciárias. Não é assim hoje, qualquer pessoa aí tem o acesso à saúde e ele possui, então, essa maior abrangência no âmbito da seguridade social. No que tange a assistência, então, entra o chamado Benefício Assistencial de Prestação Continuada, previsto lá no artigo 203 do texto constitucional, que configura um dos objetivos da assistência prestada, quem dela necessitar. É aquela história que nós ouvimos sempre, que se alguém se aposentou sem nunca ter efetivamente recolhido qualquer contribuição previdenciária, não se aposentou, tem direito, na verdade é um Benefício Assistencial de Prestação Continuada, prestado a quem dele necessitar. E com a reforma da Previdência, buscou-se aí estabelecer um outro parâmetro ao Benefício Assistencial, a fim de que ele fosse pago a partir dos 60 anos de idade e também em um valor inferior ao salário mínimo. Isso não foi modificado no texto constitucional, então, é uma questão que permanece da forma como está e como é concedido atualmente. Basta você se enquadrar no conceito de idoso, o idoso aqui tem como um requisito etário 65 anos, ou enquadrar-se em pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, natureza física, mental, sensorial, notora, que impede de concorrer em igualdade e condição com os demais. Essa é a ideia desse Benefício Assistencial, que é um dos objetivos aí da assistência prevista no texto constitucional. E a gente chega, então, à Previdência. Previdência de cobertura dos riscos sociais. Idade avançada. Nós vamos ter um benefício aí previsto a esse risco social, qual vai ser a aposentadoria por idade. A gente vai ter morte, um risco social, pensão por morte, maternidade, nem só de infortúnios, vive a Previdência Social. Tem a maternidade como um risco aí social a ser coberto, salário maternidade, reclusão, auxílio reclusão. Questões, então, de acidentes. Você vai ter um benefício previsto lá denominado auxílio acidente. Doença. Pode ser uma incapacidade temporária ou definitiva, auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Essa ideia da Previdência, a cobertura dos riscos sociais. Basicamente, nós fazemos aí um pacto em que, não tendo condições de prever o dia de amanhã, se nós vamos ter saúde ou não, se nós vamos nos acidentar ou não, vem esse regime de proteção social a cobrir aí essas questões dos riscos sociais. Bom, e esse é um tema que envolve esses direitos fundamentais sociais, direitos fundamentais de segunda dimensão, que são aí concessões do poder público. Quando a gente fala em direitos sociais, consiste em um agir do poder estatal, um agir do Estado. Em outros termos, consiste em um gasto, em um custo. E esse é um grande desafio da Previdência Social. Porque se você for analisar desses entes que compõem a Seguridade, Assistência independe de recolhimento, Saúde independe de recolhimento, Previdência Social financiado diretamente pelas contribuições sociais. Então, veja aqui, desafio de um sistema previdenciário, e isso vai repercutir nas tendências que nós temos aqui hoje. Por quê? Porque o grande desafio do sistema previdenciário é a cobertura desses riscos. E como que você vai ter essa cobertura desses riscos? Por meio aí de contribuições sociais. E esse é o segundo aspecto ali. E esse é um questionamento, um grande paradoxo, que é como que eu vou corrigir esse dar essa proteção adequada? E esse, então, um grande desafio do sistema previdenciário. Como que você vai efetivar esses direitos, dar a devida proteção a esses riscos sociais, sem uma questão orçamentária? Então, esse veio como um primeiro aspecto a ser analisado pela reforma da Previdência. É isso que se discute, em grande parte, uma questão econômica. E essas circunstâncias, nós temos também previsto expressamente na Constituição Federal. É a Constituição Federal quem estabelece que a Seguridade Social será financiada por meio de repasses indiretos da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. e também diretamente pelas contribuições sociais. Então, aí que citar essa circunstância desse artigo 195 do texto constitucional, que fala expressamente sobre a questão de financiamento desse sistema de Seguridade Social. É isso que se coloca como um grande desafio desse nosso sistema previdenciário. como que eu vou fornecer a cobertura adequada dentro das limitações orçamentárias que nós temos. E esse é o grande desafio, e por isso que nós temos tanto debate a respeito da Previdência Social. Porque envolve, então, a proteção aos riscos sociais, como eu comentei com vocês anteriormente, e essa questão orçamentária de financiamento, de custeio. E o constituinte, ele pensou em uma rede complexa de financiamento da Seguridade Social, em que você vai ter contribuições das empresas, dos trabalhadores, incidentes na receita de concurso, de prognósticos, do importador ou a ele equiparado. Esse é um dispositivo previsto lá no artigo 195 do texto constitucional, como, por exemplo, esse inciso I, a Seguridade Social vai ser financiada também pelo empregador, pela empresa. Nós temos não só as contribuições dos empregados, vamos supor que você seja um trabalhador registrado em carteira, vinculado, então, ao regime seletista, na iniciativa privada. Como que você faz o recolhimento das contribuições previdenciárias? Olha, o desconto em folha, a gente tinha até então três alíquotas, 8, 9 e 11%, e isso era uma das formas do financiamento da Seguridade Social. O empregador recolhe, recolhe 20% também, e aqui não tem uma limitação ao teto da Previdência, vamos supor que aí você ganhe 20 mil reais, você paga essa alíquota de 8, 9 ou 11%, nesse caso seria 11% sobre o teto da Previdência, 5, 839 e 45. Já o empregador, ele contribui também, 20%, sem observância, esse limite máximo, então, tem uma questão de custeio bastante importante, acentuada no texto constitucional, e a gente verifica aqui que nós vamos ter aí contribuições sobre as mais variadas óticas, vai ter aí incidentes sobre a folha de salários, receita ou faturamento, lucro, a gente pode falar aqui de seguro de acidentes do trabalho, fator acidentário de prevenção, que incidem aí sobre a folha de salários, a gente pode falar sobre contribuição social, sobre o lucro líquido, que foi uma contribuição implementada aí pelo artigo 195 do texto constitucional, são questões de financiamento que também se preocupa o constituinte nessa questão aí orçamentária. a gente entra também em uma questão de contribuições do trabalhador, vai ter aí as contribuições em que nós recolhemos aí para a previdência social, e isso foi um dos aspectos aí que foi modificado até recentemente com a modificação das alíquotas dos trabalhadores, se tinha três alíquotas, vão ter aí mais alíquotas para os trabalhadores, e também haverá uma cumulatividade, e esse é um aspecto aí das novas tendências do direito previdenciário que envolve especificamente uma questão de custeio, então nós tínhamos três alíquotas e você incidia em uma delas diretamente, independentemente da sua remuneração, com a reforma da previdência nós vamos ter mais alíquotas e as alíquotas vão ser cumulativas, não estou entendendo pegue o raciocínio do imposto de renda, se você ganha lá 150 mil reais ao ano, você não incide diretamente na alíquota de 27,5%, você vai incidindo em cada uma delas e se torna um procedimento mais justo para o segurado da previdência social, esse é um aspecto aí com a reforma, a reforma tem muitas polêmicas, é rodeada aí dos mais variados debates, mas essa é uma questão que permanece quase que uma unanimidade, você tem um sistema mais justo de contribuição ao implementar mais alíquotas e alíquotas cumulativas, porque antigamente se você eventualmente tivesse um pequeno aumento de salário, esse aumento de salário poderia repercutir em uma menor renda para o trabalhador e isso geraria uma contradição nesse aspecto, isso busca ser resolvido com a reforma da previdência no que tange então aí essas modificações aí das alíquotas estabelecidas, você vai ter uma contribuição incidente sobre a receita de concursos e prognósticos, então pensou o constituinte estabelecer essas questões aí também sobre o aspecto do custeio, do importador ou é ele equiparado, então a gente está falando de contribuições sociais, contribuições sociais espécie tributária, todos esses exemplos que a gente viu ali, a gente fala de uma espécie tributária específica e qual que é o traço distintivo desse tributo pago aí à destinação, então a contribuição social ela se diferencia por exemplo dos impostos porque todo aquele valor que nós pagamos a seguridade social como eu comentei aí com vocês anteriormente, ele deve necessariamente chegar ao orçamento da seguridade social, contudo, nós tínhamos esse artigo 76 do ADCT que estabelecia uma previsão de retirada de 30% do que chegava à seguridade social, veja como um impacto grande dessa desvinculação de receitas da União, essa é a DRU, desvinculação de receitas da União, retirava 30% do total aí que seria destinado à seguridade social. Isso era uma contradição porque se a gente paga as contribuições sociais, elas devem necessariamente serem aplicadas a esse regime de seguridade social, justamente por fornecer essas questões de custeio, dos benefícios para a gente ter acesso à saúde, para que a gente tenha assistência prestada a quem dela necessitar, para que a gente tenha cobertura dos nossos riscos sociais. E a partir do momento em que você tem desvinculado praticamente um terço, é, faço as contas, é como se você tivesse um salário de 3 mil reais e você recebesse dois, mil reais não chega a você. Ah, logicamente, o impacto desse equilíbrio financeiro e atuarial que se discute também tanto na Previdência. E um outro aspecto, talvez interessante aí da reforma da Previdência, esse parágrafo quarto do artigo 76 do ADCT, a desvinculação não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Então, esse é um aspecto também bastante interessante e importante para essa questão das novas tendências do direito previdenciário. Aqui pensou a reforma da Previdência em resolver um problema de custeio desse sistema a fim de que você não tenha esse furo aí de 30% que era desvinculado então do sistema de Seguridade Social. Então, vejam, essa questão e esse seria um segundo aspecto a ser enfatizado a respeito da reforma da Previdência. Lógico, não temos só notícias boas a respeito disso e nós não estamos aqui para fazer um juízo de valor a respeito disso, mas apresentar efetivamente essas mudanças e o que vão, como que vai ser então daqui para frente essa cobertura social já que se fala aí do sistema de Seguridade Social previsto pelo Constituinte de 88. Essas são então as questões das contribuições sociais. Bom, se nós temos então a Previdência que busca cobrir os riscos sociais, temos uma questão aí, um desafio de custeio, de tentar o Constituinte ou os sistemas previdenciários conseguirem dar a cobertura adequada a todos nós que estamos aí vinculados a essa ideia de Previdência Social, entram aí alguns desafios como esses que eu separei ali para vocês. Por exemplo, envelhecimento populacional. A gente tem experimentado aí um aumento de expectativa de vida de década em década. Veja, na década de 90, em 1991, o brasileiro vivia em média 66 anos. Mais recentemente, 76 anos. Aumentou em 10 anos a expectativa de vida e isso traz aí repercussões no sistema previdenciário, porque se antes, então, você estivesse aí na casa dos 50 anos, muito provavelmente você já estaria aí sendo encaminhada a um processo de aposentadoria e pensando na inatividade. Hoje, talvez não mais. Então, essas modificações havidas na estrutura demográfica de um país repercutem no direito previdenciário e nós precisamos ponderar ou fazer reflexões sobre esses aspectos também que envolvem o direito previdenciário. Veja, o outro elemento que eu separei ali para a gente conversar, em 2000 a população de até 19 anos do Brasil era de 40%, em 2010 já era de 33%, então vai sendo reduzida essa população nova. Nós temos experimentado essas modificações na pirâmide demográfica brasileira, tem reduzido o número de nascimentos, tem aumentado a expectativa de vida e estima-se ali que em 2060 a população de idosos representará mais de 25% da sociedade. E isso gera então essas questões de desafios de um sistema previdenciário em que nós temos uma população envelhecendo e a gente precisa dar a cobertura social adequada. Essas são os desafios que vão estabelecer novas tendências do direito previdenciário. Queda na taxa de fecundidade. Antigamente nós tínhamos também famílias numerosas em média com seis filhos na década de 60. Hoje já não é mais visto isso. Em 2010 a média era de 2 e vem reduzindo significativamente. E essas questões sociais demográficas afetam o direito previdenciário. Novas formas de família o que eu separei para a gente conversar o artigo 130 da instrução normativa do próprio INSS. Então o INSS se pauta pela instrução normativa atualmente a instrução normativa 77 de 2015 e ele foi modificado a fim de que tivesse a previsão expressa de que o companheiro ou companheira do mesmo sexo fizesse jus a um benefício previdenciário. E essa é uma questão então de modificações. Antigamente poderia ter essa família uma dificuldade na obtenção do benefício e essas novas concepções tanto então demográficas como aumento de taxa de natalidade aumento da expectativa de vida redução da taxa de natalidade e novas ideias de família vem então afetar o direito previdenciário por quê? Porque você tem a circunstância de dependentes você tem pessoas que possam vir receber o benefício então esses são grandes desafios do sistema previdenciário novos problemas sociais novos riscos em um novo contexto antigamente não se via tanto também questões em relação a transtornos psiquiátricos como a gente tem hoje esgotamento mental essa síndrome de Bourneau questões de estresse então vejam como é difícil essa tarefa do direito previdenciário de regulamentar uma sociedade que é complexa e não está diante de grandes transformações nós temos aí mais recentemente questões envolvendo o aplicativo de Uber bom se você está exercendo atividade remunerada independentemente de quem você seja se você é médico advogado dentista pintor engenheiro pedreiro professor você deve recolher a previdência social e no caso do Uber qual que foi a discussão a discussão é que exercendo atividade remunerada você deve pagar a previdência social daí como contribuinte individual e para tentar dar um amparo nessa circunstância fez essa tem-se discutido essa questão da criação de um microempreendedor individual em que daí você vai fazer o recolhimento por uma alíquota diferenciada não é nada de novo do que nós já tínhamos no sistema previdenciário basta você se adequar em um novo contexto na semana passada nós tivemos uma medida provisória que veio criar um novo segurado obrigatório da previdência social aquele que recebe o seguro desemprego então essa é uma outra questão da previdência social que busca algum debate será que efetivamente essa pessoa é um segurado obrigatório da previdência social será que essa questão vai ser efetivamente convertida em lei e daí que vem a importância de nós estarmos aqui hoje para esse debate a respeito do direito previdenciário porque esse sistema como eu estava antecipando para vocês envolve todos nós todos nós estamos inseridos nessa ideia de proteção social e todo mundo precisa necessariamente ter alguns parâmetros a respeito desta proteção social a revolução 4.0 que então envolve novas tecnologias e como que isso vai afetar efetivamente o direito previdenciário essas são questões então que vão desafiar a cobertura social e daí que vem essas novas tendências como que o direito previdenciário ele vai dar a resposta a essas modificações a vidas aí na estrutura societária o que se passa a questionar a partir desse momento é será que vai ser fornecida devido a proteção social a uma precarização da cobertura previdenciária então antes se nós tínhamos essas discussões de critérios muitas vezes econômicos que repercutiriam no direito previdenciário agora a gente passa já consolidada essa mudança constitucional a questionar será que de fato vai ser atingido o objetivo desse sistema de proteção social será devida será fornecida essa devida proteção social os riscos sociais estão efetivamente cobertos a gente vai o doutor Érico vai entrar mais especificamente em alguns pontos mas um dos grandes é o benefício que veio a ser extinto com a aposentadoria por tempo de contribuição lembra daqueles riscos sociais que eu comentei lá anteriormente idade avançada morte invalidez doença acidente reclusão maternidade aonde que você enquadrava a aposentadoria por tempo de contribuição e esse é um dos argumentos que veio a ser considerado na extinção desse benefício era um benefício pago justamente por um período contributivo não que eu esteja criticando esse benefício mas um dos argumentos é não havia cobertura de um risco social específico na aposentadoria por tempo de contribuição era um benefício pago após um período de contribuição devido logicamente devido porque o trabalhador exerceu lá sua atividade 30 anos mulheres 35 anos os homens mas e não existia uma idade mínima o que existia e ainda existe para algumas regras de transição é a incidência do fator previdenciário que buscava desestimular aposentadorias precoces o que a gente tem com a reforma a instituição de uma idade mínima então encerra-se a aposentadoria por tempo de contribuição para concentrar em uma aposentadoria por idade que o doutor Érico vai comentar com vocês a respeito dessas novas tendências precarização da cobertura previdenciária uma outra questão que se discute aí hoje é essa questão de contribuições sociais da especificamente da contribuição recolhida em valor inferior ao salário mínimo vamos supor que seja um trabalhador que tenha exercido atividade durante dois dias o vínculo de emprego foi muito breve teve lá dois dias de trabalho nesses dois dias de trabalho teve uma remuneração de 200 reais o empregador como a gente viu responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária obviamente vai ser em valor inferior ao salário mínimo e era perfeitamente possível essa questão no direito previdenciário o que se modifica com a reforma você vai ter que complementar para que se atinja o valor do salário mínimo essa é uma das hipóteses ou então você vai poder retirar de um mês para passar o excedente naquele ou você vai acumular períodos em valor inferior ao salário mínimo para chegar no salário mínimo e daí você ter aí uma competência perante o regime previdenciário são questões aí que geram uma discussão a respeito disso especialmente em relação aos incentivos a gente está falando de custeio a gente está falando de previdência a gente está falando de reforma e aquele trabalhador que efetivamente o contribuinte individual será que ele vai fazer o pagamento das suas contribuições sociais muitas vezes devemos ponderar também sobre as consequências e é isso que eu levanto aqui esses questionamentos será que efetivamente nós vamos ter essa cobertura qual que vai ser a resposta da população a aposentadoria vai estar muito longe numa aposentadoria por idade bom então vamos criar regras de transição para que o segurado possa efetivamente ir se adequando a esses aspectos dessa cobertura social efetivamente a ser implementada pelo constituinte essas então são questões que envolvem essas novas tendências do direito previdenciário questões que repercutem diretamente no nosso dia a dia o doutor Érico vai trazer alguns aspectos aqui relevantes sobre essa cobertura e o que efetivamente nós teremos do direito previdenciário até então nós tínhamos uma diferenciação bastante grande entre os regimes gerais regimes próprios o que veio ao longo dos anos tentando unificar esses regimes até que você tenha hoje uma similaridade entre essas questões você vai ter modificações então em benefício da aposentadoria por idade em benefícios por incapacidade se tinha aposentadoria por invalidez que vai ser um benefício de incapacidade permanente você vai ter também modificações em relação a pensão por morte como por exemplo questões de acumulação de benefícios e isso tudo repercute nessas circunstâncias dessas novas tendências do direito previdenciário é isso que vai se passar então nesse aspecto que vão ter alguns desses itens listados aqui e que vão ser um pouco melhor explorados pelo doutor Érico então o objetivo nesse primeiro momento é demonstrar essa questão previdenciária esse desafio que o sistema previdenciário tem entre a cobertura e efetivamente a efetivação desses direitos uma questão que envolve custeio e que afeta todos nós isso teve algumas houve modificações em relação a esses aspectos e de uma forma um pouco mais pontual e objetiva nessas questões previdenciárias eu passo então a palavra para o doutor Érico eu agradeço a atenção de todos e posteriormente me coloco ali à disposição então passo já de antemão a palavra para o doutor Érico para dar continuidade nesses aspectos da reforma da previdência doutor Antônio Floriane perfeito doutor Érico Santos assume a partir de agora desculpe só essa momentânea interrupção para a gente cumprimentar agradecer ali a Rita da primeira secretaria representando o deputado Romanelli também lembrando para a gente quem está conosco aqui é o Felipe Passos vereador querido amigo de Ponta Grossa um valente batalhador pelas causas sociais também cadeirante nosso querido amigo Felipe Passos sempre bom tê-lo aqui conosco o Christian também muito obrigado pela presença e participação doutor Érico Santos a partir de agora bom, obrigado bom dia é uma satisfação estar aqui participar da Assembleia essa integração judiciário legislativo é sempre bem-vinda é sempre profícua então é uma honra estar aqui nesse auditório eu adorei esse painel aqui do fundo achei lindo quero agradecer o convite ao doutor Luciano do curso professor é sempre importante falar sobre direito previdenciário é uma questão até de cidadania de educação cidadã saber direito previdenciário mais um pouquinho beleza saber direito previdenciário então quanto mais a gente puder falar sobre direito previdenciário é bom eu tenho meu instagram é arroba professor.ericosantos ali eu divulgo material de direito previdenciário e tenho feito algumas coisas meio eu tenho me empolgado demais ali eu pego o uber direto e às vezes converso com o motorista do uber e pergunto para ele a respeito da reforma da previdência sobre o direito previdenciário a minha esposa já brigou comigo falou assim érico vou brigar com você por direitos de imagem mas eu falo não é só stories eu só coloco no stories passa num dia o máximo que vai acontecer é eu perder minha pontuação no uber minha pontuação está baixando minha avaliação como cliente está baixando mas enfim vamos falar agora um pouco sobre a reforma propriamente dita e eu vou dar continuidade aqui ao que o doutor Antônio estava falando e um aspecto interessante qual é a posição da seguridade social na constituição o artigo 3º da constituição federal estabelece que dentre os objetivos da república federativa do Brasil está o de erradicar a pobreza e construir uma sociedade mais solidária e igual muito bem e qual é o desafio do governo dentro disso promover o desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo distribuir renda são esses dois fatores se não conseguir promover o desenvolvimento econômico não vai ter renda a ser distribuída e o meio mais e o meio direto de que o Estado dispõe para distribuir renda é a seguridade social então a forma que o Estado tem de proporcionar a distribuição de renda é a seguridade social por meio da assistência da saúde e da previdência então esse é o grande desafio de qualquer governante e por isso que é uma missão extremamente delicada e difícil equilibrar o desenvolvimento com distribuição e aí eu toco no que o doutor Antônio disse a respeito da questão da aposentadoria por tempo de contribuição o porquê da reforma existem distorções no sistema que se pretende corrigir duas dessas distorções são as seguintes primeiro aposentadorias muito altas aposentadorias muito altas principalmente concentradas no setor público a sociedade já não admite que existam aposentadorias tão altas não há razão para que seja dado um tratamento diferente em termos previdenciários para os servidores públicos e para quem trabalha na iniciativa privada então a primeira ideia foi reduzir por que? quando alguém um servidor público ou alguém que tem uma aposentadoria mais alta o que acontece em termos de distribuição de renda esse valor que vai ser recebido por muito tempo gera uma distribuição de renda efetiva ou gera uma concentração de renda essa é a ideia quem recebe mais alto por mais tempo o efeito que vai ter dentro da previdência vai ser de concentração de renda e o outro ponto de ataque são as aposentadorias precoces para pessoas muito jovens não é incomum eu na justiça lidar com pedidos de aposentadoria de pessoas com 43 44 42 anos e normalmente esses casos de aposentadoria por tempo de contribuição são as aposentadorias para as pessoas que recebem mais e que vão viver mais porque são aquelas pessoas que tem um vínculo formal desde cedo e conseguem assim se manter até a completar essa idade 30 35 para vocês terem ideia no norte nordeste a maioria das aposentadorias já é por idade sempre foi por idade idade rural no sul e sudeste havia uma proporção maior de aposentadorias por tempo de contribuição porque a formalização é maior e aqui é uma região mais rica imaginem os senhores a situação de um de uma aí eu vou falar de uma advogada que começou a trabalhar aos 18 anos formalizada e que aos 30 anos de trabalho podia se aposentar então aos 48 anos o que é uma advogada aos 48 anos está no auge da carreira e ela recebendo aposentadoria no valor maior qual é o efeito previdenciário em termos econômicos que vai gerar ela receber portanto receber essa aposentadoria vai haver uma distribuição de renda ou uma concentração de renda uma concentração de renda o objetivo da previdência é distribuir por conta dessas distorções então é que houve a proposta de reforma da previdência que não é uma proposta do governo que não é uma tentativa do governo atual os governos anteriores de todos os partidos também quiseram fazer essas reformas o ponto de mudança foi para a reforma da previdência foi a MP 739 que é a MP do pente fino eu vou voltar a ela mais na frente daqui a pouco eu falo sobre ela mas vamos aqui então aos objetivos da reforma da previdência qual era o objetivo do governo em termos de economia lá no início quando foi proposta o objetivo era economizar 1,3 trilhões de reais em 10 anos qual foi o objetivo atingido uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos o grande local de discussão das regras previdenciárias é o parlamento o judiciário vai ter uma atuação para suprir algumas lacunas reconhecer a inconstitucionalidade de alguns detalhes estender a aplicação de normas para grupos que não foram contemplados por erro por algum esquecimento mas a grande discussão é no parlamento é no congresso vai ser aqui na assembleia o judiciário tem um papel reduzido nesse sentido vai coibir abusos distorções tudo bem mas no sistema como um todo a grande área de discussão é a assembleia ou o congresso por isso que é importante super importante a missão aqui e a gente viu nas discussões foi interessante a reforma da previdência nesse sentido porque foi bem divulgada os debates foram bem divulgados a gente ficou atento a todas as mudanças então o resultado foi esse de 800 bilhões de economia mas o governo quer atingir esse 1,3 e pretende atingir da seguinte forma primeiro pela lei antifraude já publicada a lei 13.846 de 2019 em que prevê a criação de um programa especial para revisão de benefícios com indícios de irregularidade esse programa já está em andamento e mais para frente a aprovação da lei de cobrança dos devedores contumazes daqueles devedores que devem muito para a previdência e não pagam restringindo as regras inclusive para obtenção de parcelamentos e obtenção de contratos públicos essa é a ideia então em relação a economia esperada e economia atingida qual era o outro objetivo da reforma promover a desconstitucionalização o que que é tirar as regras previdenciárias da constituição e colocar para leis complementares a ideia inicial eram quatro leis complementares uma lei complementar para servidores públicos outra para o regime geral outra para os militares e a outra para o regime de capitalização essa ideia original ela foi desconfigurada mas por que desconstitucionalizar porque é muito mais fácil mudar por meio de lei complementar por meio de lei ordinária do que por meio de uma emenda constitucional só para os senhores terem ideia a questão da idade era para ter sido resolvida lá em 98 e os senhores conhecem essa história da aposentadoria por idade por que ela não foi fixada lá em 98 quem conhece essa história do voto errado o líder do governo que era o Candir deputado professor da GV enfim deputado líder do governo Fernando Henrique na hora de votar ele errou o voto ao invés de colocar sim ele colocou abstenção e por um voto não foi fixada a idade mínima para a aposentadoria lá em 98 e de lá para cá quanto tempo se passou então a dificuldade de efetuar mudanças por meio de emenda constitucional é muito grande então esse foi o objetivo da desconstitucionalização foi atingido em parte sim boa parte em boa medida houve uma desconstitucionalização mas a questão da idade por exemplo foi mantida foi prevista na Constituição Federal redução outro objetivo redução de judicialização a ideia do governo foi trazer para a Constituição regras que estavam previstas em leis em instrumentos normativos e que estavam sendo desafiadas no judiciário e o judiciário estava contemplando os segurados as pessoas que ingressavam na justiça leis normas relativas ao equilíbrio atuarial e financeiro no que diz respeito aos regimes próprios tem uma norma de pensão por morte que é super emblemática dessa ideia de reduzir judicialização que é a pensão por morte para o menor subguardo havia essa previsão de pensão por morte para o menor subguardo veio uma lei afastou essa possibilidade o judiciário veio e estendeu com a aplicação do ECA continuou estendendo e agora na Constituição com a emenda 103 está bem claro lá só será concedida só será equiparado a filho o menor o enteado e o menor sob tutela exclusivamente fez questão de colocar exclusivamente exatamente para calar a boca da jurisprudência foi isso tem várias medidas nesse sentido a outra ideia o objetivo da reforma é promover então a aproximação do regime geral do regime próprio do regime geral de previdência social dos regimes próprios de previdência social em grande medida há essa aproximação questão de fixação de idade questão de regras de cálculo e regras de pensão por morte aposentadoria especial que não havia lei para os servidores agora vai por expressa disposição constitucional vai ser aplicada a lei que é aplicada ao regime geral questão de aposentadoria das pessoas com deficiência também vai ser aplicada para os servidores então essa aproximação dos regimes que é um clamor da sociedade e que foi reconhecido aqui nessa reforma não é uma aproximação total a regras diferenciadas para por exemplo quem exerce atividade de risco para os policiais agentes penitenciários agentes sócio-educativos na PEC paralela PEC 133 foram incluídos os peritos criminais os agentes da ABIN e os guardas municipais também vão ser contemplados com uma aposentadoria diferenciada com a votação da PEC paralela a PEC paralela já passou pelo Senado e está indo para a Câmara agora e como o doutor Antônio bem destacou em questão de custeio foram fixadas alíquotas progressivas e alíquotas maiores para quem recebe mais então além de ter sido fixado agora um novo patamar que é de 14% que vai ter que ser respeitado pelos estados e municípios a menos que demonstrem que não tem déficit atuarial aí vão poder se limitar às alíquotas do regime geral houve a fixação dessas alíquotas progressivas que vai afetar bastante aqueles que recebem uma parcela maior um juiz por exemplo um juiz federal que a alíquota dele vai de 11% para 16,25% porque pelo somatório pela composição das faixas como bem disse o doutor Antônio o total da contribuição previdenciária vai ser de 16,25% e para aqueles que recebem um salário mínimo a alíquota vai diminuir para 7,5 de 8 para 7,5 então foi uma mudança no sentido de equilibrar melhor o custeio exigindo mais daqueles que ganham mais vamos ver se eu acerto aqui a mudança o que não vingou na proposta vamos lá o regime de capitalização a ideia do governo era instituir um regime de capitalização ou prever a possibilidade de instituição de um regime de capitalização por meio de lei complementar a lei complementar seria um outro capítulo dessa história mas isso foi afastado mas isso foi afastado de cara não foi aprovado qual que é a ideia do regime de capitalização o nosso regime hoje é o de repartição aqueles que estão na ativa arcam com a sua contribuição com os benefícios de quem está na inatividade ou recebe pensão esse é o regime de repartição baseado no princípio da solidariedade no regime de capitalização a pessoa vai formar a sua conta a partir das suas contribuições ela vai ter a conta individual dela e aquilo que ela recolher vai formar o valor que ela vai receber lá no fim qual que é o grande problema do regime de capitalização em relação ao regime de repartição são os custos de transição porque ao instituir um regime de capitalização quem vai arcar com as aposentadorias em vigor esse é o grande problema os custos de transição em 98 foi tentada já já foi aventada essa proposta e ela já foi rejeitada exatamente pelo pelo montante que seria em termos de custos de transição o estado participaria nessa proposta o estado participaria o que se pretende em relação a capitalização aliás quais são as propostas e aí como tendência já antecipo e deixo como tendência a capitalização é uma tendência eu acho que sim eu acho que sim qual o problema custos de transição então se for viabilizada vai ser viabilizada lá para frente lá para 2030 para a geração começar a trabalhar lá para frente e como é que se tem pensado em relação a construção de uma proteção previdenciária com certo nível de segurança e sustentabilidade porque o que acontecia um dos objetivos da reforma é porque o sistema é insustentável eu posso até narrar aqui as razões mas a questão é que o sistema como estava era insustentável e a ideia de promover um sistema sustentável que não gere distorções ou efeitos como a gente vê no Chile que foi a primeira experiência em regime de capitalização é criar uma faixa de repartição ou seja uma proteção mínima baseada na solidariedade de repartição criar uma outra faixa de capitalização com participação do governo então ao mesmo tempo em que há a participação do cidadão é descontado da contribuição dele aí seria uma capitalização pública seria lançado para o fundo com participação também do governo e depois seria a faixa de capitalização particular eu não sei como seria na prática se seria o cidadão poderia escolher onde investir o seu dinheiro ou se ele teria como opções alguns fundos ou se seria algo pré-determinado pelo governo creio que haveria uma possibilidade de aplicação em outros fundos mas ele não teria a disponibilidade do valor acho que era isso que eu estava querendo saber se ele poderia aplicar onde quisesse da forma que quisesse é isso? mais ou menos se seria descontado do salário da pessoa normalmente isso seria exato exatamente seria descontado do salário dele e ia para a conta individual dele exato seria um fundo um fundo que nem a gente tem um FUNPRESP hoje no executivo no âmbito federal tem um FUNPRESP ESI o FUNPRESP JUD naquilo que excede o limite do regime geral para aqueles que aderiram ou para os novos servidores novos juízes federais e tudo mais parte da remuneração dele é descontada e vai para esse fundo e o fundo investe no mercado financeiro com todos os riscos a ele atrelados então seria mais ou menos da mesma forma muito bem a capitalização foi afastada o BPC o BPC como disse o doutor Antônio é o benefício de prestação continuada previsto na lei orgânica de assistência social é o benefício no valor de salário mínimo para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que não tem condições de arcar com o próprio sustento ou tê-lo provido pela família qual era a ideia primeira ideia era reduzir o valor do BPC e ao mesmo tempo reduzir a idade ou seja a ideia inicial era conceder para pessoas a partir dos 60 anos mas num valor menor a ideia era ampliar o rol de pessoas protegidas mas sem gastar mais ou seja ampliar o rol de pessoas protegidas sem gastar mais mas essa proposta foi de logo afastada eu acho que poderia ter uma discussão aí melhor eu acho que poderia essa questão de atingir mais pessoas proteger mais pessoas principalmente nessa faixa etária poderia ser melhor trabalhada poderia ser desenvolvida mas foi excluída de cara outra ideia em relação ao BPC era incluir na constituição o limite de um quarto do salário mínimo como requisito de miserabilidade ou seja concede-se o BPC para aquela família cuja renda per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo hoje está na lei 8742 a ideia era constitucionalizar por que? por que constitucionalizar? a ideia era limitar a atuação do judiciário limitar a atuação do judiciário o BPC ele é concedido em 40% 40% dos benefícios de prestação continuada são concedidos via judicial por conta do entendimento jurisprudencial mais ampliado em relação ao conceito de miserabilidade é analisado um quarto mas outros elementos que possam evidenciar a condição daquela pessoa e o objetivo do governo era segurar isso segurar e trazer para si essa prerrogativa de estabelecer quais são os limites isso também não passou o BPC não passou porque se a ideia era e tem lógica por conta disso se a ideia da reforma era corrigir distorções corrigir situações em que pessoas recebiam mais ou mais cedo o BPC é um benefício voltado para pessoas em situação de condições precárias de vida então não era esse o objetivo da reforma não tinha por que mexer no BPC da mesma forma aposentadoria por idade rural que tem um caráter eminentemente assistencial dentro do sistema previdenciário não há necessidade de comprovação do recolhimento de contribuições e a ideia do governo era também tirar do sistema previdenciário mas como ela tem uma missão importante de distribuição de renda principalmente nas regiões mais pobres do país norte nordeste foi tirado também a aposentadoria por idade rural não foi mexida nela então esses três pontos aqui não vingaram na reforma tudo bem? vamos lá bom um dos pontos que eu destaquei foi a aproximação do regime geral com o regime próprio e lá esses três pontos são os três pontos principais a fixação de idade 62 anos para mulher e 65 anos para homem a ideia original era até obrigado colocar a mesma idade homem e mulher mas houve uma discussão grande a bancada feminina na Câmara dos Deputados conseguiu manter essa redução essa diferença de três anos uma grande crítica que se fazia à fixação de idade era a seguinte olha a expectativa de vida no Piauí é de 66 anos em Santa Catarina é 78 tudo bem em Santa Catarina o pessoal vai se aposentar e no Piauí não vai? vai morrer todo mundo antes de se aposentar? mas a ideia não é bem essa a ideia é o seguinte há uma diferença entre expectativa de vida e expectativa de sobrevida que é a expectativa que você tem de vida ao atingir certa faixa etária no caso a expectativa que conta para fins previdenciários é a expectativa de sobrevida a partir dos 65 anos e a expectativa de sobrevida a partir dos 65 anos nessas duas regiões em todo o Brasil não é muito diferente tanto no Piauí como em Santa Catarina uma diferença de um ano e meio dois anos no máximo por isso se justifica então a fixação de uma idade para todo o país não há necessidade de uma idade regional o que acontece com a expectativa de vida outros fatores influenciam a expectativa de vida mortalidade infantil assassinatos acidentes de trânsito então esse não é um dado importante não é um dado preciso para estabelecer idade para fins de aposentadoria regras de cálculo as regras de cálculo foram aproximadas é uma das mudanças mais bom a questão da fixação da idade vai atingir e eu vou colocar isso como tendência vai atingir principalmente a região sul a região sul aqui é maior índice de aposentadorias por tempo de contribuição porque é uma formalização maior dos empregos e a gente vai ter um problema sério que eram que são as pessoas que tinham a expectativa de se aposentar aos cinquenta e poucos quarenta e nove cinquenta cinquenta e cinco cinquenta e seis e que agora vão ter que esperar até os sessenta e cinco sessenta e dois essa parcela da população não estava esperando isso não estava protegida e não estava preparada para essa mudança tão grande então realmente vai haver um sacrifício um sofrimento grande para uma faixa atual de pessoas assim como servidores públicos também que imaginavam se aposentar com uma certa idade em certas condições agora mudou tudo para quem entrou agora já vai saber a regra do jogo e vai poder se organizar dessa forma mas para quem está no meio que tem vinte vinte e cinco anos de trabalho vai ser um impacto muito grande tem regras de transição tem regras de transição talvez a gente não consiga abordar aqui porque são muitas regras mas são regras também que não são regras fáceis elas são regras que são não aliviam muito a situação de quem está no sistema já as regras de cálculo mudaram e são muito mais drásticas hoje em dia qual que é a ideia agora é pegar todo o período contributivo da pessoa de todo esse período contributivo estabelece a média aritmética simples dessa média aritmética simples tira sessenta por cento sessenta por cento e soma-se mais dois por cento por ano que exceder vinte anos de contribuição antigamente era oitenta por cento e cem por cento na média em geral oitenta por cento das maiores contribuições e cem por cento na média então houve uma restrição muito grande na PEC paralela tenta-se amenizar um pouco o impacto dessa regra cria um mecanismo em cinco anos essa porcentagem sair de oitenta para cem por cento porque com a emenda e já está em vigor é cem por cento de todo o período de trabalho tá então vai ser sessenta por cento da média aritmética simples de todo o período contributivo mais dois por cento no que exceder vinte anos de contribuição para homem e quinze para mulher no regime geral para mulher no regime próprio vai ser vinte anos também vou até esclarecer essa nota só para os senhores terem ideia a pensão por morte vai ser cinquenta por cento uma cota de cinquenta por cento mais dez por cento por por dependente a partir dessa faixa de sessenta por cento então vai ser do sessenta por cento a pensão por morte vai ser uma cota de cinquenta por cento mais dez por cento por dependente os senhores terem uma ideia de como vai reduzir a pensão por morte ainda tem uma regra de acumulação acumulação de pensão com aposentadoria é possível? é vai ser possível? vai mas a segunda aposentadoria ou a pensão acumulada aquela que for de menor valor vai se submeter também a um sistema de faixas no que exceder um salário mínimo vai ter uma faixa de sessenta por cento de um a dois quarenta por cento de dois a três de vinte por cento de três a quatro e no que exceder quatro salários mínimos vai ser uma faixa de dez por cento então vai ser uma redução dupla na pensão por morte dupla ou na aposentadoria aquele que for mais vantajoso em caso de acumulação então as regras de cálculo são muito drásticas e assim como as regras de pensão por morte pois não então não essa regra de benefícios inferiores a um salário mínimo foi afastada é claro na acumulação de pensões de pensão de vários dependentes tudo bem é normal isso já é hoje assim mas não pode ter benefício inferior a um salário mínimo mas já antecipo que é uma tendência a desvincular benefícios do salário mínimo e as regras de pensão por morte estão iguais em relação aos servidores públicos e ao regime geral tem uma coisa interessante que até como está sendo gravado eu acho importante deixar claro e até como os senhores acabam tendo uma atingem uma grande parte da população com com os eleitores e vão nos bairros e conversam com as pessoas e tal tem uma questão super delicada que é a do tempo de pensão para o cônjuge ou companheiro se essa relação de casamento ou relação de não estável é inferior a dois anos a pensão vai ser de quatro meses a gente tem dois requisitos 18 contribuições e dois anos de relacionamento a pessoa tem que ter o falecido 18 contribuições e o relacionamento tem que ser superior a dois anos se for superior a dois anos o valor o tempo de manutenção da pensão será por um período maior se for inferior a dois anos vai ser de quatro meses e o problema é a prova da relação da união estável porque a gente sabe que na realidade as pessoas se juntam estão em uma relação de não estável mas não tem nenhum documento que demonstre que elas estão juntas aí vamos pedir no INSS o benefício o INSS vai conceder por quatro meses e hoje para toda a situação de fato toda a situação de fato união estável labor rural empregada doméstica tudo a necessidade do chamado início de prova material vestígios documentais que demonstram essa relação e o que acontece na prática é que no processo ou no INSS vem uma escritura pública de união estável lavrada depois da morte não tem utilidade nenhuma para o judiciário a pessoa só gastou só gastou não tem utilidade nenhuma para o judiciário e para o INSS então essa conscientização olha vamos formalizar ou vamos pelo menos ter algum documento que demonstre porque enfim as fatalidades acontecem o indício o indício é o início de prova material ainda que seja foto conta prontuário o prontuário médico é um documento interessante a gente sempre usa o prontuário médico porque tem lá quem é o acompanhante o esposo mas normalmente é pré-óbito é logo antes então ele revela a união estável por menos de dois anos mas por mais de dois anos a necessidade de iniciar o material também então essa é uma cautela a ser tomada e o quanto os senhores puderem compartilhar nas cidades que os senhores vão é importante quanto mais pessoas essa mensagem atingir melhor assim como tem um detalhe que eu queria dizer pensão por morte quem vai gerar pensão por morte é quem tem vínculo com a previdência aquela pessoa que não tem vínculo com a previdência não vai gerar pensão por morte e qual é a situação que a gente vê na prática são pessoas tem muitos contribuintes individuais ou muitas pessoas que atuam na informalidade são autônomos e não recolhem para a previdência pintor pedreiro vendedor não recolhem para a previdência está desprotegido está desvinculado da previdência se acontecer alguma fatalidade não vai gerar direito a pensão por morte se aconteceu algum acidente não vai ter direito ao auxílio-doença se se depara com uma situação grave como a de um câncer também não vai ter direito ao auxílio-doença e é muito comum isso a gente ver é muito comum a pessoa vai no hospital está passando mal tem um diagnóstico de câncer e aí vai correndo para a previdência fazer o recolhimento o benefício vai ser indeferido porque a ideia da previdência é a ideia de seguro você se inscreve na previdência depois os riscos ocorridos a partir de então vão ser cobertos você não pode entrar na previdência já com a incapacidade você pode até entrar com a doença pode ter a doença mas não pode ter a incapacidade então esse é um problema sério um dos mais sérios porque há uma grande parcela da população mais de 30 milhões que não são protegidos pela previdência não tem proteção estão fora do regime e eu vou falar mais mais à frente que tem uma medida muito interessante que é a seguridade social da criança que é que visa tutelar então a essa parcela da população que é bem desprotegida cujo valor de investimento é o melhor retorno possível mas eu vou chegar nela muito bem essa aproximação do RGPS com o RPPS o regime geral com o regime próprio também se refere a aposentadoria especial com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde sempre careceu de uma regra para os servidores públicos e agora foi deixado claro que vão ser as mesmas regras para os servidores públicos e para o regime geral existe já um projeto de lei complementar tratando da aposentadoria especial então esse ciclo de reforma só está no meio só está no meio tem muita coisa pela frente ainda a gente vai debater muito vai conversar muito e muitas dúvidas vão aparecer ainda aposentadoria da pessoa como deficiência como eu já antecipei essa vai ser a única hipótese em que será possível a aposentadoria por tempo de contribuição no sistema todas as outras aposentadorias vão estar vinculadas à idade em algum momento mesmo em regra de transição vai ter o sistema de pontuação e para aqueles que entrarem no sistema vai ter a idade extremamente definida ali como critério para a aposentadoria exceção feita a pessoa com deficiência essa sim vai poder se aposentar só com tempo de contribuição e para os servidores públicos aplicando-se também a lei complementar 142 de 2013 que até o momento não havia uma lei para os servidores públicos e ainda em relação a aproximação do RGPS com o RPPS a gente tem uma outra disposição que é a obrigatoriedade de instituição dos regimes de previdência complementar todos os regimes próprios vão ter que instituir no prazo de dois anos a partir da emenda o seu regime de previdência complementar de forma que os novos servidores vão estar submetidos ao regime geral e naquilo que exceder a remuneração vai ser o servidor vai poder optar pelo regime próprio o regime de previdência complementar ou gerir por conta própria esses valores muito bem o que é de distinto de diferente entre o RGPS e o RPPS na emenda primeiro regra de cálculo em relação a mulher como eu já disse vai ser 60% da média aritmética de todo o período contributivo mais 2% ao ano no que exceder 15 anos para a mulher no regime geral e para a mulher no regime próprio para a servidora pública vai ser 60% mais 2% ao ano no que exceder 20 anos uma outra regra importante que é a não incidência de contribuição previdenciária sobre o aposentado e pensionista do regime geral para os servidores públicos foi incluído na emenda constitucional 41 de 2003 que inclusive foi declarada constitucional pelo Supremo e foi uma das medidas aventadas poxa se a gente tem um problema de déficit da previdência então institua-se uma contribuição previdenciária sobre os aposentados do regime geral mas essa ideia não vingou assim não calma aí não é essa escolha política que foi feita vai continuar não incidindo essa regra vai continuar valendo aposentado e pensionista do regime geral não vai ter incidência de contribuição previdenciária diferentemente do servidor público e como eu disse os agentes penitenciários socioeducativos policiais e com a PEC paralela peritos criminais guardas municipais e agentes da ABIN também vão ter uma aposentadoria diferenciada senhores eu quero trazer aqui esse artigo que ele é revelador de uma nova tendência pois não o senhor está falando dos policiais dos estados e os guardas municipais então a aplicação aos estados eu vou abordar essa questão mais para frente o estado vai ter que fazer a sua própria lei gestão de benefícios não programados o que é a gestão de benefícios não programados está no artigo 201 parágrafo 10 da constituição a lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados inclusive os decorrentes de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral e pelo setor privado benefícios não programados auxílio-doença aposentadoria por invalidez vão poder ser geridos gerenciados por entidades do setor privado a gestão de auxílio-doença de benefícios por incapacidade que são os benefícios não programados por essência vai poder ser feita por entidades do setor privado por caixas seguradoras caixas seguradoras a semelhança do que existe na Alemanha que existe na França a gestão é feita por caixas seguradoras é uma mudança completa de patamar de tratamento da previdência social e tratamento da previdência social como vai se desenvolver isso como vai se desenrolar eu não consigo garantir não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim tanto o acidente de trabalho como os benefícios em geral para o acidente de trabalho pode ser uma grande sacada porque a caixa seguradora fiscalizando as empresas e a ideia é o que? as empresas pararem de gerar acidentes de trabalho se isso for atingido ótimo o que a gente quer não é conceder o benefício por acidente de trabalho o que se quer o que a sociedade pretende é evitar acidente de trabalho então se isso for atingido muito que bem e aqui eu vou fazer só um gancho em relação a mudança que eu mencionei lá no início qual foi a guinada de atuação do INSS em relação a sua gestão e que redundou no início desse processo de transformação no início desse processo de reforma foi MP739 que é a chamada MP do Pente Fino essa MP739 ela foi de 2016 quem estava lá e acompanhou viu que ela foi extremamente dramática porque foi uma convocação de milhões de pessoas que recebiam benefícios e foram chamadas pelo INSS para novas perícias e para revisão e muitos desses benefícios mais de milhão foram cancelados o que que acontecia naquela época e eu fui me tocar do que estava acontecendo não em 2016 um pouco antes em 2011 o que acontecia o que aconteceu em 2011 eu mudei meu entendimento em relação a concessão de um benefício por incapacidade em sentença antes eu fixava concedi o auxílio doença e fixava uma data de cessação conforme a sugestão do perito olha o perito falou que ele vai ficar bom o perito falou disse que ele ia ficar bom em seis meses então eu concedi o benefício por seis meses e falava olha se você estiver doente ainda você vai no INSS e pede eu mudei a minha cabeça e cheguei assim de conclusão olha o benefício por incapacidade o auxílio doença é um benefício temporário por natureza quem tem que gerir esse benefício é o INSS ele que tem que fazer a convocação da pessoa segundo a sua organização e não eu eu concedo o benefício o INSS que verifique se as condições clínicas dele estão mantidas ou não essa era a minha ideia então eu deixei de fixar um prazo de cessação do benefício de duração do benefício aí eu fiz isso nas sentenças deu duas semanas os procuradores do INSS vieram na minha sala falar comigo doutor por favor volte ao entendimento anterior eu falei por que eu estou convicto aqui da minha ideia não quero que a minha vara fique trabalhando para o INSS não quero que o judiciário gaste sua estrutura para trabalhar para o INSS o INSS tem a sua função o judiciário tem a sua não doutor é o seguinte o INSS não convoca as pessoas que recebem benefício judicial ela só atende aquelas pessoas que estão batendo na porta que estão sem benefício e estão procurando a proteção aqueles que já estão recebendo não dão trabalho eles não cobram a gente então não é feita a nova análise não é feita uma nova análise e aí o que aconteceu pessoas que deveriam receber por 3, 4 meses receberam por 8, 9, 10 anos não foram chamadas vocês conseguem imaginar o dano ao erário da manutenção de benefícios indevidamente por tanto tempo e o dano social em contrapartida porque é o seguinte muitas pessoas realmente usaram esses valores como simples complemento de renda voltaram a trabalhar continuaram na informalidade foram mantendo o recebimento do benefício mas outras tantas assumiram a condição de incapazes olha eu tenho uma chancela do estado eu tenho uma sentença dizendo que eu estou incapaz eu não vou voltar a trabalhar não tenho condições eu tenho depressão eu tenho problema na coluna não consigo voltar a trabalhar e simplesmente se afastaram do sistema normalmente pessoas com baixa escolaridade trabalhadores braçais o que imaginar dessa pessoa que começou a receber o benefício aos 40 e poucos anos e vai chegar aos 55 anos e vê-lo cancelado qual é o efeito disso para essa pessoa como é que ela vai voltar ao mercado e a proteção social não é só conceder o benefício é também exigir que se trate é fazer a verificação a fiscalização então o dano social gerado por essa postura do INSS nesse período foi assim de efeitos que ainda não são bem avaliados eu acho que não é dada a devida dimensão ao estrago que na minha opinião foi feito nesse período e aí então a mudança de postura do INSS foi aí em 2016 com todas essas consequências também negativas e eu acho que o ciclo da reforma da previdência esse ciclo da reforma da previdência vai se fechar também com os benefícios por incapacidade e eu vou chegar lá uma coisa interessante que eu acho importante expor para os senhores em relação a nova previdência é a questão a mudança em relação ao sistema de inclusão previdenciária o artigo 201 parágrafo 12 diz lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência desde que pertencentes à família de baixa renda então originalmente a gente tinha duas situações primeiro aos trabalhadores de baixa renda a gente tem o MEI que protege que foi criado a pessoa recebe paga 5% e tem a proteção previdenciária parcial sem aposentadoria por tempo de contribuição mas hoje em dia já não vai ter mesmo aposentadoria por tempo de contribuição e lá embaixo para o trabalho doméstico no âmbito da sua residência e agora foi incluído então os que se encontram em situação de informalidade trabalhadores que se encontram na situação de informalidade como eu disse há uma grande parcela da população que não tem proteção previdenciária alguma porque trabalha na situação de informalidade e normalmente são as pessoas com mais baixa renda a previdência não atinge essas pessoas porque elas estão na informalidade não recolhem e não tem proteção alguma então essa disposição visa proteger também e vai demandar uma lei específica trabalhadores informais de baixa renda qual é o problema que eu tenho que dizer está ali embaixo do trabalho doméstico existe a possibilidade da dona de casa do lar recolher para a previdência a 5% do salário mínimo e ter a proteção previdenciária o que acontece o que tem acontecido de forma dramática essa pessoa recolhe isso foi a partir de 2006 então a gente está começando a sentir os efeitos 2011 a partir de 2011 a gente está começando a sentir os efeitos agora o que acontece de forma dramática a pessoa recolhe a 5% achando que vai ter a proteção previdenciária aí chega no INSS o INSS fala não você tem renda ali é só para o trabalho doméstico no âmbito da residência mas como aí como eu não tenho renda não, você tem você vendeu a Avon isso é descontado em nome dela a contribuição previdenciária e isso no cadastro do governo acaba aparecendo então esses pequenos trabalhos bem informais que não geram tanta renda acabam prejudicando o cadastro da pessoa no caso de único e retira dela essa condição de trabalho doméstico de baixa renda o INSS não tem reconhecido e tem chegado isso na justiça e tem sido um drama para a gente talvez esse sistema de inclusão aqui inclusive os que se encontram em baixa informalidade talvez seja uma forma de amparar e corrigir essa situação das domésticas também das domésticas a PEC A PEC paralela que é a PEC 133 que já foi como eu disse foi aprovada no Senado e foi encaminhada para a Câmara ela prevê a chamada Seguridade Social da Criança e no artigo 6 da Constituição inclui essa disposição a criança tem direito ao recebimento de benefício de caráter universal nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 195 então é a previsão de concessão de um benefício para a criança em situação de vulnerabilidade em situação de miserabilidade benefício específico qual que é a ideia que ampara essa disposição o melhor investimento que o governo pode fazer é o investimento na infância o melhor retorno sobre o investimento é o que ele fez nos sete primeiros anos de vida e 40% da população abaixo da linha de pobreza é formado por crianças então aqui com a Seguridade Social da Criança que é uma ideia do deputado estadual do Espírito Santo que é deficiente visual que é o Felipe Rigoni uma ideia genial que eu espero que seja contemplada que seja instituída e aprovada na PEC aplicação em estados e municípios a ideia original era a ideia original era estender as regras para estados e municípios logo no início mas tem toda uma questão de desgaste político de ônus político em relação à aprovação dessa reforma e a questão dos estados foi então deixada para depois e na PEC paralela estabelece o seguinte mecanismo os estados e municípios os estados poderão por lei ordinária adotar as regras da emenda bastaria uma lei ordinária e por arrastamento no parágrafo seguinte ou parágrafo quinto na verdade por arrastamento essa lei se aplicaria também aos municípios e o município para sair das regras da emenda deveria deve fazer a sua própria lei se excluindo das novas regras o que vai ser muito mais difícil aqui no Paraná está em discussão os senhores acompanham vão acompanhando muito mais de perto do que eu está em discussão foi apresentada uma PEC proposta de emenda à constituição estadual no Espírito Santo recebi a notícia ontem que já foi aprovada a PEC lá então muitos estados principalmente aqui no sul já estão usando ao invés de aguardar a aprovação da PEC paralela já se adiantaram e já querem aprovar uma PEC estadual questão do arrastamento para os municípios como eu já disse senhores quem atua na justiça aqui quem é advogado e atua na justiça legal quem é estudante de direito bacana quem tem interesse em processo judicial previdenciário ninguém nem advogado nem estudante de direito tem uma regra tem uma nova regra da emenda que é uma mudança do artigo 109 parágrafo 3º antes qual era a regra anterior as ações previdenciárias podiam ser ajuizadas na justiça estadual se a cidade não fosse sede da justiça federal a construção de 88 a justiça federal era muito mais concentrada e não havia processo eletrônico qual foi a mudança lei poderá autorizar que as causas de competência da justiça federal serão as causas previdenciárias de competência da justiça federal poderão ser ajuizadas na justiça estadual o que houve? uma desconstitucionalização dessa questão antes estava ali na constituição foi lançada para a lei e já tem essa lei o estranho é que é uma lei que foi publicada antes da própria emenda então essa lei quando foi publicada era inconstitucional e agora se tornou constitucional é uma questão para os acadêmicos essa lei estabeleceu que as cidades distantes mais de 70 km de sede da justiça federal poderão receber ações previdenciárias para o INSS e aí a gente fala de reforma previdenciária para o INSS é um grande ganho porque a defesa vai ficar muito mais fácil processo eletrônico TRF4 que tem o Eproc não precisa haver o deslocamento do procurador nas diversas comarcas vai ser tudo na justiça federal aqui no Paraná a gente avaliou que são sete cidades apenas que vão poder exercer então a competência delegada qual é o problema disso? não há previsão em relação aos processos já ajuizados aqueles processos já ajuizados também na competência delegada também vão ser encaminhados para a justiça federal embora a justiça federal não queira e são 80 mil processos aqui no Paraná são 80 mil processos que vão ser redistribuídos da justiça estadual para a justiça federal senhores existe outra previsão na PEC paralela que é o tal do incidente de prevenção de litigiosidade ele está passando e está passando silenciosamente e eu acho extremamente perigoso esse incidente qual é a ideia do incidente? compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o incidente de prevenção de litigiosidade nos casos relativos à matéria constitucional da mesma forma vai ter o incidente no STJ para a matéria infraconstitucional e também nos estados a tese firmada no julgamento do incidente ela vai ser vinculante para todos os órgãos do judiciário e também para a administração pública federal estadual distrital e municipal e o que enseja o ajuizamento do incidente de prevenção de litigiosidade controvérsia jurídica atual ou potencial de direito público que possa acarretar insegurança jurídica e relevante efeito multiplicador de processos sobre questão idêntica então havendo controvérsia atual ou potencial simplesmente potencial poderá ser suscitado esse incidente de prevenção de litigiosidade qual é o problema disso? e o que tem a ver com a reforma da Previdência? é querer lançar direto para o Supremo as discussões envolvendo matéria previdenciária ao invés de esperar a sedimentação da questão a depuração dos argumentos em primeiro grau em segundo grau pelos tribunais o que acarreta decisões com tutela antecipada o que acarreta gastos para o INSS para o governo já quer lançar lá em cima abrir mão de toda essa discussão em primeiro e segundo grau para que? para que o devido processo legal? para que o poder judiciário se já dá para decidir lá em cima? essa é a ideia é uma mutilação brutal do devido processo legal e do processo de desenvolvimento do direito ainda mais num sistema que a gente vive hoje de cultura de precedentes os precedentes eles se formam de modo com uma certa velocidade de modo um pouco mais lento porque os argumentos têm que ser travados têm que ser discutidos têm que ser depurados e o que a gente vê hoje da prática em relação às súmulas em relação aos temas a gente vê que muitas vezes eles geram mais problemas do que soluções ao invés de gerar segurança jurídica eles ficam mais em segurança jurídica então é extremamente perigoso esse incidente está sendo um pouco discutido finalizando aqui a minha participação e já agradeço a atenção a atenção de todos terminando com algumas tendências e aí eu falo da mesma forma como o doutor Antônio falou sem juízo de valor em relação é algo que eu estou vendo num cenário e que como tendência primeiro em relação aos processos judiciais a gente vai ter uma diminuição dos processos em que se pede aposentadoria enfim como a idade acabou sendo um requisito implantado para todos as aposentadorias envolvendo os pedidos de aposentadoria vão diminuir certamente eu quero fazer a menção a uma norma específica a gente começa a lembrar da reforma começa a lembrar de algumas alguns casos específicos tem uma regra da reforma que fala da atividade especial ela fala o seguinte olha a atividade especial a partir da emenda não vai poder ser convertida em atividade comum ou seja ou a pessoa se aposenta especial ou esse período depois da emenda não vai ser convertido vai ser contado com o tempo comum isso vai prejudicar mais ainda também as aposentadorias porque era comum a conversão até a emenda sim vai ser possível a conversão mas depois da emenda não mais ou tem aposentadoria especial ou não e como é feito da diminuição dos pedidos de aposentadoria por tempo ou por idade agora e diante desse impacto que vai gerar que a reforma vai causar numa geração que é a geração atual que tem 20 25 30 anos de trabalho ou menos até essa faixa que está dos 40 aos 60 anos vai gerar uma busca maior por benefícios por incapacidade eu acho que vai ter uma corrida uma tentativa uma tentativa não vai ser um fenômeno que a gente vai ver porque enfim até o mercado de trabalho não está preparado para receber as pessoas mais idosas com mais idade a gente tem essa dificuldade real e aí a pessoa vai sair do emprego esperar se aposentar e não vai conseguir se recolocar benefícios por incapacidade em relação ao INSS a gente tem foi em abril lançada a chamada estratégia de desjudicialização da previdência uma série de medidas voltadas a evitar ao máximo o recurso ao poder judiciário o INSS chegou à conclusão de que gasta muito mais brigando por certas questões do que fazer um acordo ou resolver isso administrativamente conceder um benefício por incapacidade por mais tempo reconhecer algumas questões que já estão sendo reconhecidas pela justiça então ele está bolando essa estratégia está sendo construída e que tem um efeito como o doutor Antônio disse em relação à questão da assistência judiciária gratuita que agora a gratuidade da justiça já tem um projeto de lei que é um projeto de lei drástico mas enfim a estratégia de desjudicialização é algo que a gente tem que ficar atento e que vai gerar ao meu ver o ciclo final em relação aos benefícios por incapacidade começou lá na MP739 como eu disse e agora na conclusão dessa estratégia vai terminar também com o benefício por incapacidade temporária e permanente porque o INSS percebe que judicialmente é muito mais caro gastar com perícia gastar com manutenção do benefício por mais tempo gastar com horários muita coisa vai ser resolvida ali outra tendência informatização quem trabalha no INSS quem trabalha com o INSS com o com o com o com o com o advogado já sabe que tem o meu INSS que é o processo administrativo digital que é uma tendência redução de número de agências redução de atendimento cara a cara o que para muita gente vai ser um retrocesso social porque as pessoas não vão ter acesso a alguém do governo alguém do INSS para ser atendido para ser orientado enfim a previdência é difícil a gente está falando aqui de tantas regras que nós especialistas temos dificuldade de compreender imagina a pessoa que vai pedir um benefício de prestação continuada um BPC ela vai ter que fazer o pedido pela internet nem tem computador eu quero fazer indicação de um filme para os senhores eu costumo indicar filmes e perco amizades eu tenho um gosto particular por filmes e enfim já perdi várias amizades por conta disso mas eu não quero perder a amizade de vocês mas eu gosto do filme eu acho bom então eu gosto de indicar mas é um filme que se vocês forem procurar na Netflix se tivesse uma categoria previdenciarista esse estaria ali não tem essa categoria mas seria ele o filme se chama Eu Daniel Blake alguém já assistiu? ninguém assistiu? não tem mais? ah, não acredito tem no YouTube gratuito e ele é um filme vou dar um spoiler que é sobre um carpinteiro na Inglaterra que vai que tem um ataque cardíaco ele é liberado considerado capaz depois de alguns meses e ele vai pedir o restabelecimento desse benefício do auxílio doença no sistema de seguridade inglês e o sistema de seguridade inglês é o sistema que nos inspirou a nossa seguridade social na forma estabelecida na Constituição de 1988 é liberada no sistema inglês criado pelo Lord Beverage logo no final da Segunda Guerra estruturado para retomar o crescimento da Inglaterra e é interessante ver o drama desse cidadão buscando benefício lá no país de primeiro mundo a comparação com a realidade nacional é imediata é imediato e tem essa dificuldade de acessar a internet ele vai mexer vou dar spoiler ele falou assim não o senhor usa o mouse o que? o mouse? é, usa no computador o mouse aí ele pega o mouse e coloca na tela tentando mexer é uma cena forte porque ela é dramática mostra essa dificuldade e é o que a gente está vendo hoje essa dificuldade de acesso ao INSS é legal a informatização? é vai ser possível em breve a concessão automática do salário maternidade da pensão por morte direto pelo cartório porque a partir de agora a partir da lei 3846 os cartórios têm a obrigação de informar em um dia útil para o CIRC o Sistema Integrado de Risco Civil informar em um dia útil os nascimentos e óbitos tem lado bom e tem o lado ruim e o fortalecimento da utilização da via administrativa qual que é a ideia aqui? é tornar a via administrativa um polo de solução de conflitos previdenciários fortalecer a via administrativa logo após a Constituição de 1888 foi exacerbado o papel do poder judiciário o papel do acesso ao poder judiciário criados, juizados e o judiciário passou a ser o locus de discussão em matéria previdenciária então as ações não eram os pedidos não eram sequer encaminhados para o INSS eram diretos para a ação para a ação judicial gerando uma sobrecarga do judiciário até que veio o Supremo no tema 350 e disse o seguinte olha, não calma aí você tem tem que ter um prévio tem que ter uma tendência que não é só pedir o requerimento fazer o requerimento no INSS e pegar o indeferimento como uma formalidade não, eu preciso do indeferimento para poder entrar com a ação como se fosse uma mera formalidade não, é discutir é discutir é influenciar e tem a figura do processo administrativo previdenciário e tem a figura do recurso administrativo que é um recurso lançado para a junta recursal e a junta recursal não é um órgão do INSS é um órgão do Ministério da Economia quando há quando há o lançamento do recurso para a junta recursal para o Conselho de Recursos da Previdência o INSS se torna parte e a junta que é o primeiro órgão primeira instância e o Conselho é a segunda a junta determina diligências ao INSS e a decisão da junta ela vincula o INSS o INSS é obrigado a cumprir então em termos de em termos de estratégia inclusive abrir mão dessa discussão administrativa e ir direto para o judiciário é perder uma chance olha, eu podia ter resolvido isso aqui administrativamente e deixei de lado a solução administrativa para recorrer ao judiciário e não é raro, senhores não é raro às vezes não é raro o judiciário ser mais rigoroso do que o próprio INSS do que o próprio Conselho de Recursos é claro há muito a se desenvolver ainda em relação ao Conselho de Recursos e a ideia dentro da estratégia de desjudicialização é inclusive proporcionar a conciliação dentro da junta a conciliação dentro do Conselho de Recursos mas é considerado um avanço Romeu Bacelar Jr. diz olha, esse aqui é um avanço democrático José Antônio Savares que é o grande previdenciarista do país talvez fala, olha é uma conquista da cidadania então o fortalecimento da via administrativa é uma tendência também em relação a matéria previdenciária o advogado que atua em matéria previdenciária vai atuar judicialmente? vai mas também vai ter que vai ser prudente para ele saber atuar na área administrativa futuro, senhores e terminando eu falei que no Instagram às vezes eu entrevisto os motoristas do Uber enfim eu peço autorização e tento identificar aquele que está mais aberto a ser ouvido sobre a reforma da previdência nem todo mundo quer ouvir nem todo mundo quer conversar e teve um garoto lá em São Paulo estava em São Paulo e eu achei interessante a visão dele ele falou assim olha eu estou em 23 anos eu quero abrir uma empresa de funilaria minha a minha especialidade é funilaria eu quero abrir uma empresa e quero construir meu patrimônio garoto de 23 anos pensando dessa forma e eu falei e a aposentadoria do governo? não, não confio não espero nada dela e teve um outro rapaz de um pouco mais de idade dos 30 anos eu falei e a previdência? o que você está achando? não, estou achando nada não sei de nada mas você não está preocupado com o seu futuro com a sua previdência? não, não isso aí deixa para depois eu sou muito novo ainda eu não quero pensar nisso mas não recolhe para a previdência? não, não recolhe são dois pontos de vista diferentes a gente tem muito a evoluir muito a compartilhar de conhecimento em relação à previdência em relação ao futuro porque a gente está passando por uma mudança de cultura que para a nossa geração é uma mudança drástica a redução geral dos benefícios é uma tendência cada vez mais o governo essa é uma reforma certamente virão outras pela frente e com uma tendência à redução dos benefícios a proteção do mínimo uma tendência à capitalização a tendência à criação de um regime de capitalização não para essa geração não para a próxima mas mais para a frente eu acho que é inevitável o Brasil passa por um processo de envelhecimento muito rápido o Brasil vai envelhecer em 25 anos o que a Europa demorou 100 anos a gente está perdendo o bônus demográfico e a taxa de fecundidade do país caiu demais na década de 60 70 era de 6 filhos por casal hoje é 1.6 abaixo da China e eu quero contar uma história dá tempo de eu contar uma história? como eu sou fruto dessa mudança cultural o meu pai veio do interior da Bahia na década de 50 para São Paulo para a capital veio lá ele e a família dele ele e os 19 irmãos dele fugindo da seca indo para São Paulo minha mãe veio do interior de São Paulo para a capital na década de 50 também 60 ela e os 6 irmãos e os dois tiveram dois filhos na década de 70 eu e minha irmã então a gente consegue ver aí a mudança enorme de uma geração para a outra e os senhores conseguem saber qual foi um dos fatores que geraram essa mudança e se eu disser aqui quem não acreditar no que eu disser levanta a mão foram as novelas da Globo quem não acredita o que aconteceu? na década de 70 a TV chegou nos lares e as novelas chegaram nos lares e as novelas tinham núcleos familiares pequenos e a sociedade começou a reproduzir esses núcleos familiares um, dois filhos então foi essa mudança abrupta antes ter muitos filhos era inclusive garantia de aposentadoria ter muitos filhos era garantia que a pessoa ia ser amparada essa era a aposentadoria hoje em dia não mais então essa inversão esse desequilíbrio de baixa taxa de fecundidade e o envelhecimento rápido da população vai gerar como efeito uma redução constante dos benefícios previdenciários e o que o Brasil já gasta hoje com benefícios previdenciários é uma proporção alta do PIB isso comprime o gasto com outras com outras áreas com educação com saúde com assistência esse é o equilíbrio aí eu volto para o começo da minha apresentação esse é o esse é o difícil equilíbrio entre promover o desenvolvimento e garantir distribuição de renda e como tendência senhores há uma tendência a desvinculação de benefícios do salário mínimo com dois objetivos de ampliar o número de pessoas protegidas uma das justificativas por exemplo em relação ao BPC a mudança do BPC é o seguinte eu pago um salário mínimo para o número X de pessoas com o Bolsa Família eu gasto metade disso e atinjo o número 4X de pessoas então consegue-se a ideia é essa tentar entender o maior número de pessoas distribuindo melhor a renda então a tendência não passou tinham vários dispositivos nesse sentido mas podem ter certeza que daqui para frente vai ter mais coisas isso vai voltar a ser discutido pessoal eu encerro aqui minha participação agradeço a atenção de todos até uma próxima oportunidade amigos eu peço que aguardem mais um instante para a gente poder daqui a pouquinho homenagear entregar também o certificado de participação ao professor doutor Erico Santos aqui palestra sensacional com o doutor Floriano também que agrega muito tem muitas perguntas ele deixou inclusive aqui o endereço e a gente pode replicar também e lembrar que nós temos esse material no Facebook e no Youtube quero chamar o professor Luciano Estoduni para que possa também se manifestar nesse instante ele é do curso O Professor mencionado pelo doutor Diliard de Aless professor Luciano bom dia bom dia bom dia a todos eu queria aqui primeiramente agradecer essa oportunidade agradecer aos professores professor Antônio professor Erico a escola do legislativo ao Diliard também que nos auxiliou nesse contato e nos colocar aqui à disposição o curso O Professor além de ser um curso preparatório para os exames da ordem e para os concursos públicos tem também alguns cursos que são de extensão onde temos lá um curso de imersão de direito previdenciário doutor Antônio doutor Erico e outros professores e nos colocamos aqui à disposição em participar dessas discussões promovendo aí o exercício da cidadania acreditamos que esse é um momento muito importante esse e outros momentos nos colocamos à discussão para discutir temas mas de uma maneira mais coerente e com informações muito mais sensatas mesmo aqueles que quando o doutor Erico perguntou olha quem tem interesse aqui na parte previdenciária rocos aqueles que talvez pensaram mas não levantaram a mão mas todo mundo com certeza está aqui porque quer fazer uma discussão de maneira sensata e coesa então nós nos colocamos aqui à disposição em nome do curso o professor para promover mais momentos como esse muito obrigado a todos professor Luciano muito obrigado mais uma vez queria pedir aqui a nossa querida Roberta Picussa que é a coordenadora pedagógica da escola do legislativo para poder homenagear os nossos palestrantes e convidá-los mais uma vez para que venha à frente senhores por favor o doutor Antônio Floriani doutor Erico Santos professor Luciano por gentileza para receber também o certificado de participação certamente que temos muitas perguntas aqui né e aí os nossos amigos deixaram ali os endereços também eletrônicos para que possam acessar vamos fazer uma foto geral né com os três aqui também né nosso querido Cleiton presidente todas as fotos estão disponíveis no site da assembleia como já dissemos outras vezes também está aí a Roberta Picussa representando a escola do legislativo ela que é a coordenadora pedagógica vamos fazer aquela foto agora amigos já estamos levantando para ir para o almoço inclusive daqui a pouquinho doutor André vamos chegar um pouquinho mais perto aqui podemos fazer uma foto com os senhores aqui pode ser doutor Turra pode chegar aqui vamos lá rapidamente pessoal para a gente fazer uma foto vamos lá para a gente botar no site depois pode ser doutor André doutor Daniel vamos lá quem quiser né vem aqui para a gente fazer a foto aqui Roberta ao centro ali com os nossos amigos e os palestrantes ali para a gente fazer essa foto né isso doutor Turra aqui da da Câmara Municipal também aqui o nosso querido representando aqui o Serginho do Posto né vereador está ali o doutor André aqui o Lido com a nossa liderança o deputado Russem Bacri né para a gente fazer essa foto aqui com a nossa querida Roberta Picussa da Escola do Legislativo vamos centralizar aqui pessoal vem mais para esse lado aqui também olha a gente faz uma foto tipo álbum de família lembrando aos amigos e amigas que nos acompanham à distância pelas redes sociais TV Assembleia que todo o material como já dissemos está disponível e o pessoal que está aqui também pode fazer para a gente poder replicar né esse material aí né então poderiam acompanhar pela TV Assembleia e também pelo Facebook já o Luiz Ribeiro está aqui viu professores para poder entrevistá-los na sequência ao doutor Érico Santos doutor Antônio Floriani e ao professor Luciano também do site O Professor vamos fazer mais uma salva de palmas Obrigado Aplausos Obrigado.